O Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 15, o versículo 32. É, tínhamos que celebrar, tínhamos que celebrar a volta do teu irmão e devíamos nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Há uma regra de interpretação da Bíblia que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você puder criar uma figura na sua mente, cada versículo bíblico é como uma árvore que quando você arranca, traz nas suas raízes outros versículos bíblicos, outros textos. Isso significa que um fundamento bíblico ou um princípio bíblico tem um fundamento harmônico, uma lógica integral de toda a Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você tira essa parábola do filho pródigo de dentro do Evangelho de Lucas, você vai buscar textos em Isaías, você vai em Gálatas, você vai em João, você vai no Apocalipse, você vai no Gênesis, porque a Bíblia é esse todo completo. Então é muito importante a gente ler essa frase direito. Esse menino estava perdido e foi achado. porque a Bíblia tem um conceito sobre redenção, que é o seguinte, não é o ser humano que se encontra, ele é encontrado por Deus. Não é o ser humano que se salva, que salva-se a si mesmo. É Deus quem o salva. Esse princípio que a gente consegue ver aí tão presente na nossa sociedade da autoajuda, essa mensagem da autoajuda, alguém já disse que autoajuda é a mesma coisa que você tentar erguer-se do solo puxando-se pelo cabelo. Você pode puxar o seu cabelo que você não vai conseguir. Tem que vir uma mão de fora puxar você para você ser erguido, erguida do solo. Veja que interessante, Jesus não diz que ele se achou, ele se encontrou. Não é aquela expressão, eu vou por aí ver se eu me encontro, vou ver se eu me acho, vou fazer uma viagem para ver se eu o encontro a mim mesmo. Não, na verdade, ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e voltou à vida, mas Deus o traz à vida novamente. Por isso que a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus quem guia a toda verdade. É o Espírito Santo de Deus quem nos faz lembrar as coisas que Jesus nos disse. A experiência cristã com Deus é uma experiência de receber revelação do alto. Por isso que quando Pedro, o apóstolo, diz a respeito de Jesus, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus diz, Bem-aventurado é você, Simão, porque não foi você que descobriu isso, mas o meu Pai revelou isso para você. Essa é a inteligência da experiência espiritual cristã. Nós buscamos a Deus porque Ele já vem nos buscando. É por isso que Jesus diz da ovelha perdida que o pastor foi buscar, É por isso que Ele contou a parábola da moeda perdida que a mulher foi procurar. É por isso que esse filho está perdido. Mas o Pai o monitora à distância o tempo inteiro porque sabe tudo o que passa com ele. E quando ele volta para casa, o Pai está à sua espera. É esse amor de Deus interpelando o coração humano. Veja que interessante, quando o filho mais novo está longe, ele lembra da casa do Pai. É o amor de Deus ecoando no coração humano e chamando o coração humano de volta para a sua casa, a relação de amor com Deus. Essa é uma experiência interessante. Ninguém se salva a si mesmo. Se você está buscando a Deus, uma coisa é certa. É porque Deus está buscando você primeiro. A Bíblia Sagrada diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O movimento primeiro é sempre de Deus. E Deus está buscando sempre. Na Bíblia Sagrada, o grande buscador é Deus. Não é o homem que busca a Deus. É Deus o tempo todo quem busca o homem, o ser humano criado, a sua imagem e semelhança. Ninguém se salva. O que nós precisamos é que Deus nos salve. A minha oração é essa, que eu faça essa oração para Deus. Salva-me, Senhor. Eu não consigo me redimir. Eu não consigo me salvar. Eu preciso que o Senhor me salve. Eu estou perdido e não consigo me encontrar. Eu estou perdido. Eu preciso ser achado pelo Senhor. Eu faço essa oração. Convido você também a fazer a mesma 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 oração.